passamos por pirapanema estamos passando vai conhecendo gente nas estradas aqui de minas gerais nas montanhas de minas gerais agora estamos passando por pirapanema pirapanema herbário está a 34 quilômetros pertinho ó não tem mais a carroça aqui tem umas fazendas bonitas tinha uma cachoeirinha em algum ponto por aqui é a gente vê quando volta é mais à frente aqui a esquerda olha que linda eu lembro dessa fazenda vai vendo pessoal vai curtindo aí a viagem vamos curtindo aqui o passeio você está viajando com dourado ea estela pelas estradas de minas as montanhas de minas quanto mais eu fico emprenhada em minas mais eu gosto aqui é muito show mais eu gosto ainda mais no amanhã dessa não é fresquinho quanto mais eu entro para o interior mais eu gosto fresquinho fresquinho hoje de manhã amanheceu muito bom o tempo não estava só muito forte está uma claridade boa aqui temos buraquinha diminui e vamos nós olha aí montanhas de minas estamos nas montanhas de minas entre muriaé e e valha estamos rodando as casas aqui ao longo pessoal ficou olhando aquela casinha ali sem dar uma vontade de chegar ali na beira do fogão a lenha tomar uma chique de café com leite ai meu deus olha não é se parar sempre tem se parar sempre tem não é quero agradecer todas as pessoas que estão nos convidando para tomar o o famoso café com leite com pão de queijo com goiabada com tudo mais é é humanamente impossível para a gente né nós recebemos centenas de convite não dá para atender mas a gente fica muito orgulho com orgulho muito grande é e saber que vocês têm esse carinho com a gente sintam-se que nós estamos aí na sua mesa quando você estiver tomando esse café deixa uma cadeira duas cadeiras vazias aí dourado e estela estão aqui também nós vamos estar em pensamento aí com vocês tá bom olha aí as as estradas e as montanhas aqui de minas gerais será que naquele trechinho ali que nós tanto tempo que a gente não passa nós estamos chegando nele vamos ver consertaram sempre tinha um trechinho aqui que não tinha asfalto é já teve vezes da gente passar aqui que só cabia a roda do carro mesmo em época de enchente né é que dá uma enchente aqui tem um local ali umas fazendas fazenda linda olha aqui do lado esquerdo é mostrei é aqui ó é que aqui é mais baixo tá vendo para resolver isso aqui eles têm que subir o nível tá boa olha ali é porque já teve uma vez que a gente passou aqui que só cabia mesmo um carrinho um carro só e aí hoje tá ótimo rodando aqui na estrada de minas gerais tem um trechinho bem pequeno aqui a solução é que seria subir o nível aqui para que ele botasse aquele mania é aquela aquele tubo né uma ponte né uma ponte aqui é aí fica bom mas não é não é nossa mas já tá muito bom do jeito que tá isso não é nosso foco isso isso vamos mostrando as estradas aqui de minas gerais para vocês verem agora a gente vai subir um trecho bom também bonito rodando aqui em minas gerais estradas de minas gerais entre muriaé e ervalha estamos rodando aqui nessa cidade maravilhosa que é minas gerais e mostrando para vocês todas essas maravilhas aqui da estrada as maravilhas quais são muito verde um céu bonito uma paisagem maravilhosa pista boa olha aí vai vendo aqui a pista é dupla olha que paisagem olha que beleza pessoal muito eucalipto plantado aqui em toda a extensão ó muita plantação de eucalipto que beleza né então dá esse ar maravilhoso aqui saudável aqui olha lá embaixo quem mora muito bem olha lá imagina imagina se esse pessoal que mora ali tem algum estresse mas nenhum 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 e tem uns pés de café aqui na subindo do morro aqui mais embaixo isso aí falei que não tinha parado de subir pois é vamos subindo olha aí montanhas de minas gerais é tudo muito bonito de vez em quando pessoal vocês se deparam na imagem aí com essa imagem aqui ó é um é uma câmera que nós temos aqui ok que também está filmando e essa câmera ela é estabilizada então a imagem não fica pulando justamente porque a gente tem esses equipamentos que você tem que ir mais para no cachoeirinho que coisa mais linda que coisa mais linda Passando aqui por uma cachoeirinha gostosa. Na localidade aqui está escrito Rosário da Limeira na placa. Ok.